Iniciando o nosso estudo com essa bela imagem, o busto de Juscelino Kubitschek, a moeda do centenário, onde nós temos no lado reverso, linha de fundo, disco real, a data, a bandeira e as 5 estrelas. Tiragem dessa moeda, 50 milhões de unidades. Vamos conhecer sugestões de valores para 2024 e fazer a comparação do catálogo antigo com o catálogo novo e ver qual é a diferença de valores, principalmente para o valor mais agregado. No catálogo 2022 para 2023, nós temos as seguintes sugestões de valores. R$ 5,00 para a EMDC, muito bom em estado de conservação. R$ 35,00 para a Subirba, a moeda que mantém 90% das características de confecção e R$ 110,00 para o estado de fundo. Catálogo atualizado 2023 para 2024, nós temos R$ 8,00 para a EMDC, R$ 55,00 para a Subirba e R$ 140,00 para a Fru de fundo. Observamos que no estado de Fru de fundo, nós temos uma diferença. Catálogo antigo, R$ 110,00, catálogo novo, R$ 140,00, a diferença é de R$ 30,00. Uma ótima atualização. Vamos que vamos! Uau, maravilha! Já estamos fazendo as atualizações de 2023 para 2024 e que já estão sendo praticadas dentro do mercado. Você que chegou no canal para a primeira vez, seja bem-vindos e bem-vindas. Deixe aí no comentário de qual cidade e estado vocês estão nos acompanhando. Fiquem todos com Deus, saúde, paz e muita esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novas atualizações. Vamos que vamos! E até o próximo vídeo com novidades.